A música nova foi tocada ao vivo pela primeira vez no show que o Red Rod Chili Peppers fez na Califórnia no último domingo. The Getaway é a faixa e título do próximo disco dos Peppers. A banda já anunciou para este mês de junho o lançamento de um novo disco de Inéditas. The Getaway, a música, foi lançada sem um anúncio prévio, o que pegou muita gente de surpresa. Mas pela reação dos fãs, o som agradou em cheio. A banda já anunciou para este mês de junho o lançamento de um novo disco de Inéditas.